Hoje é dia de eu fazer um teste da interesseira, só que eu vou de uno rapaziada E aí galera, beleza? Como vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa, eu tô de boa rapaziada Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu fazer um teste da interesseira Isso mesmo rapaziada, hoje é dia de eu fazer um teste da interesseira Pra quem não sabe o que eu vou aprontar, hoje vai ser o seguinte Eu tô conversando aqui com a menina através de uma rede social e eu marquei de sair com ela, tá ligado? Eu marquei de sair com ela, perguntei pra ela se ela gostava de aventura, tá ligado? Porque eu tinha uma moto que era bem aventureira, né mano? Eu falei pra ela que tinha essa moto aqui, mostrei uma foto, tá ligado? Ela ficou toda toda E ainda, pra enganar mais ainda, né? Pra conseguir fazer esse teste com qualidade Eu falei pra ela o seguinte, que se tivesse chovendo, eu ia de Audi, né? Eu ia com meu Audi e eu mostrei essa foto aqui pra ela E ela ficou toda, toda, tá ligado? Ela achou que, mano, ela falou Hoje eu tô rica, ela deve ter pensado desse jeito Só que o que vai acontecer aqui hoje vai ser um pouco diferente, tá ligado? Eu marquei um encontro pra ir de BM, só que eu vou de Uno, rapaziada Isso mesmo, eu vou de Uninho Pra quem não sabe de que Uninho que eu tô falando, é esse daqui, vem cá Esse Unera aqui, rapaziada É com esse carro aqui que eu vou sair e vou encontrar com ela Não sei a reação dela, não sei se ela vai achar ruim, se ela não vai achar ruim Até porque o Uno é um carro popular, é um carro que muita gente usa Então eu acredito que possa ser que ela tope, né? Andar comigo Mas a gente tem que fazer o teste Eu vou fazer o teste hoje Lembrando, gente, que tá saindo vídeo todos os dias aqui no canal Então já se inscreve aqui e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo E já vamos colocar uma metinha aqui de 100 mil likes nesse vídeo Sei que vocês gostam muito que eu teste as interesseiras Então metinha aqui, ó, de 100 mil likes, beleza? Bom, vamos sair daqui de casa agora E vamos testar se ela é interesseira ou não com o Uno Bom, rapaziada, tamo ao caminho, tá ligado? Tô indo de Unera, igual eu falei pra vocês Mano, ó, ó o tanto de som aqui atrás do Uno, tá ligado? Estudando, eu só quero ver a reação dela, tá ligado? Porque ela tá esperando que a gente saia de mó dono, tá ligado? Ela não tá esperando que a gente vai de Uno, né, rapaziada? Ó o naipe do Unera, mano O Unera aqui, ó, 2010, tá ligado? Tá cheio de som Vamos ver se dá pra dar um grauzinho no som aqui Só pra vocês sentirem o drama um pouquinho do som, tá ligado? Ó, de leve, hein, rapaziada? Ó, vou dar um grauzinho, ó Mano, é alto, hein, velho? É alto, hein, rapaziada? É alto Só que agora, né, quer testar o nível de interesseira dela A gente quer testar o nível de interesseira dela Tô chegando na casa dela O endereço que ela me passou Pra buscar ela E antes de eu chegar lá Eu já mandei minha equipe Ficar de quebradinho Tentar filmar alguma coisa, né, mano? Você sabe, né? Não é brabo, mas tem que filmar as negócios, né? E, enfim E... Então, olha, mano O que que vai dar Uma loirona bonita Rapaziada bonita Menina Corpão Musa da academia, tá ligado? É Tá esperando Andar de 1.200, tá ligado? Mas Não vai ser bem assim, tá ligado? Não vai ser bem assim, não, mano Vai ser bem assim, não Falei pra ela Falei assim No máximo que pode dar errado aqui É eu ir te buscar de áudio, né? O máximo que pode acontecer aqui de dar errado É eu ir te buscar de áudio Falei pra ela Então, rapaziada Mano Ela deve tá esperando que eu chego de nave Obrigado Mal ela sabe Que a gente tá chegando de uno Vai chegar de uno ali, mano Sério Esse vídeo merece muito o like, rapaziada Vocês tem que me ajudar aí Fortalecendo o dedão no like aí, ó Deixando muito like nos vídeos Compartilhando com seus amigos Que ajuda a gente demais E, mano Tô chegando por aqui Acho que é pronto, né? É bem logo, né? Olha aí, o cara Meu Deus Só tá um trânsito aqui feroz, rapaziada Tá um trânsito aqui feroz, né, mano? Trânsito aqui tá feroz, hein, tio? Será que eu passo aqui, duvida? Passo Ó, agora chegou o projeto Tá chegando Não tô vendo ela ainda, tá ligado? Mas Creio que ela tá tudo daqui Por aqui Com os caras dentro Contando a história pra um dia E tiro pro outro Opa Acho que é aqui, hein Deixa eu ver Deixa eu ver Quase quebrou o meio Viu? Deixa eu ver 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 E aí Oi Tudo bom? Tudo, e você? Tudo bom Ué, eu achei que você ia vindo de moto Você achou que ia vindo de moto? Eu achei Eu tive que acabar vindo de carro Entra aqui, ó Você tem um pouquinho? Ah, tá Vou te mostrar aqui Vem É... Vamos ter que ir nesse Sabe? Porque A moto Levei pra trocar o óleo Né? Ah, entendi Não, vai que isso aqui Não tem problema não, né? Ah, é que não foi Que a gente combinou, né? Achei que a gente ia andar de moto Tô até de roupa pra isso Mas Nenhum problema Ó, o carro tem até som Sonzeiro aí Pra não ouvir Ai, mas você não vai ligar Esse negócio não, né? Hã? Você não vai ligar Esse som não, né? Por quê? Ai, parece som De carro de pamonha Rolou com o tamanho Do negócio aqui Não, mas Não foi isso que a gente combinou Não, mas Pode ficar tranquila Mesmo Mesmo lanche Que não é comer Mesma coisa Não, eu sei Mas, poxa Eu me arrumei Pra outra coisa, né? Tá, mas Mas posso sair aqui? Ah, meu Eu achei que você ia vir Ou com áudio Ou com a BMW Tá, mas Eu posso Posso vir com o Uno aqui Ou não? Ah, é melhor Você ir lá trocar, né? Porque não foi Que a gente combinou Ah, mas Vamos aqui Não vai dando Não, tô saindo com o carro Não, tô saindo com você Porque conversando Você falou que gostou tanto de mim Que eu quis ser legal Não, eu gostei de você Mas é que você falou uma coisa pra mim E agora você tá com outra conversa Ah, não tô com outra conversa Só vim com um veículo diferente Ai, meu Isso aqui tem demais É que não foi Que a gente combinou, né? Tranquila, Carol Fica tranquila Fica tranquila, Carol Tranquila, tranquila Não, é que não Vamos nessa Não, faz assim Vai lá Troca o carro Vem com a moto Com o Audi Daí Você não quer ir lá comigo? Não É melhor você ir Não, vamos comigo Não, não Faz assim Vai lá Não, é sério Vai lá Troca Eu fico aqui te esperando Pode ser? Eu vou ali, ó Resolvendo os negócios Daí eu fico aqui te esperando Não, vamos comigo daí, então Não, vai lá Vai lá e troca Eu aproveito Vou em casa Vamos aqui, Navarro Já vai ouvir uma música Não, você ligar esse som Não vai fazer eu passar vergonha Não É, vai lá Troca então E daí depois A gente Mas o que que tem de errado Com o carro? Ele é velho? Não, é que não foi Que a gente combinou, né? Eu tava esperando outra coisa Você esperou que eu viesse carro novo? Se você tivesse me falado O que era Aí eu tava assim Só que você me falou uma coisa E agora você não encontra Vai lá trocada Aí eu te espero aqui, tá? Mas, hein? Vamos lá, Zé Troca junto Não, vai lá Eu te espero aqui Tá vendo, rapaziada? Você vai entender Você vai entender O que que se passa Vai entender O que que se passa Eu não tô entendendo O que que se passa aqui Tá ligado? Como que pode, mano? O que que tem tão de errado No carro, rapaziada? O que que tem de errado No carro, assim? Entendeu? Mano, é sua Tá indo de carona Ó, ó Mano, eu tô de cara Tô de cara, né? Vamos lá, então E... O que se quiser, né? Não dá nem pra ver Pelo vídeo que eu encantar Mas vamos nessa Eu vou trocar Se f*** O carro da pamonha Tá de brincadeira comigo, mano Rapaziada, por isso que eu falo Mano, vocês tem que deixar Muito like nesses Muito like nesses Eu vou fazer o seguinte Aqui agora Vou lá em casa Né? E vou trocar Vou trocar, tá ligado? Só que eu não vou fazer O que ela tá querendo Não vou fazer Dessa vez Eu vou lá Mas eu vou pegar O Onix, né? Porque o Onix, olha lá Amigão do Duna ali Ó, sonzeira O carro da pamonha Mano, vou pegar o Onix, tá ligado? Porque ela reclamou Que o carro era velho Não reclamou que o carro era velho? Então Então eu vou fazer o seguinte Vou pegar o Onix O Onix é 2019 Você vai falar que o carro é velho Que o carro não é legal Porque, mano Porque ela é interesseira mesmo Né, rapaziada? Porque ela é interesseira mesmo, né? E... Já que não seja Só o que ela já fez Já mostra que ela é muito Tá ligado? Mas Vou fazer o seguinte Vocês deixam o like on nesse vídeo Eu vou pedir aqui, ó 100 mil likes Me ajudem a bater 100 mil likes Que eu vou soltar a parte 2 A parte 2 vai ser isso aí Que eu tô te falando Eu vou ir lá em casa agora Já tô a caminho, tá ligado? Ela tá esperando E eu vou voltar lá E na hora que eu voltar Vamos ver a reação dela Mano, sério Fica ligado Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Aqui embaixo Pra você não perder Nenhum vídeo, tá ligado? Ativa o sininho de notificação É muito importante Você tá com o sininho ativado E também Comenta aqui abaixo O que vocês acham A opinião de vocês é sempre muito importante Tô sempre lendo o comentário de vocês Vendo a opinião de vocês O que vocês escrevem nos vídeos pra mim E, rapaziada Realmente, mano Complicada a situação, hein, mano Complicada a situação É muito interesseira, mano Muito interesseira Pra falar mal do carro Desse jeito, mano Igual Ela falou, mano Que mal que tem, mano Tem um somzinho no carro, tio Mano Bom Eu vou encerrando por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aqui Acompanhando o canal Muito obrigado mesmo De coração Todos vocês Por hoje É só Vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E também é nóis Valeu E Tchau Tchau